O lixo plástico que você descarta nas cidades vai parar nos rios, depois nos oceanos. Você vai ver agora em computação gráfica como isso acontece. As montanhas de lixo que se acumulam no Oceano Pacífico cresceram tanto que já estão sendo chamadas de um oitavo continente. Levados pelas correntes marítimas, os resíduos se acumulam em pontos no meio do oceano, formando ilhas de dejetos. Atualmente, o acúmulo representa uma área de quase seis vezes o tamanho da França. Ao longo dos últimos 40 anos, a concentração de lixo foi multiplicada por 100. O maior desses continentes está no Oceano Pacífico, mas outras três áreas estão se formando em outras partes do planeta. O lixo em decomposição pode ser confundido com plânctons e ingerido por animais marinhos que acabam morrendo. A massa de lixo também levou à grande reprodução de uma espécie de inseto da água. Esses animais vivem nos oceanos, mas usam as bases de lixo para depositar seus ovos. Agora que estão se reproduzindo em grande escala, os insetos representam uma ameaça de desequilíbrio do ecossistema. Tudo isso se deve ao lixo plástico não degradável que permanece por uma eternidade na natureza.